Olá minha gente Boa tarde gente Estamos por aqui Eu estou aqui ó Eu, Sivrina Sivrina e eu Ela vai fazer replante aqui Isso E assim vou inventando E sejam todos bem vindos Para mais esse vídeo né manhã Para mais esse vídeo muito obrigado Pelos tantos inscreveres que estão se inscrevendo Nos outros vídeos que a gente gravou Que Deus abençoe tudo de bom E vamos gravando por aqui o vídeo Isso e Também né Vão compartilhando, se inscrevendo Se inscrevendo, compartilhando, deixando seu joinha Se inscrevendo no nosso canal No Instagram, João Dinho 35 E aqui ó, estou com a camisa aqui Que foi uma inscrita nossa Que deu, Dona América Lá no Recife Muito obrigado, não foi mãe que ela veio aqui Mal exposto dela Como é? Dessa camisa aqui Os Vingador né Gostei bastante dessa camisa Então estou usando ela Muito obrigado Dona América E também gente Quem tiver Sua loja Quem quiser nos patrocinar A gente está aceitando viu Né manhã? Garanto a você Que você vende viu Vende Vende Que a gente fala né A gente fala Todo dia Fala nosso vídeo E fala também Quem quiser Verdade A gente patrocina A gente patrocina Se vir ainda é desenrolada Vai lá E resolva Vai lá e resolva Resolva e vai lá É Pra gente falar Na sua loja Verdade Aí a gente fala Só o comercial Isso Qual é o Que a senhora está fazendo aí agora? Esse daqui É Esse daqui Como é o nome desse? Esse é o Sei lá O bichinho está tão murcho ali dentro Bota ele aqui mais pertinho Pra o pessoal ver Isso Olha aqui É bem bonitinho Fica bem grande Verdade Aqui dentro Eu vou fazer a muda Vai fazer o replante? Fazer o replante Isso Bota ele aqui Pra botar água Que eu não quero ver o bichinho Sofrendo Triste Verdade E eu vou estar mostrando aqui A vocês Pensa o que? Ela trabalha Vai Já foi replante Que ela fez hoje Replante É o dia todinho assim Replante que ela fez hoje Mas replante Que ela fez hoje Replante Isso tem mais E a moça Daquela caqueira Isso aqui Isso aqui E é o novinho Que é pra crescer né mãe? É Isso aqui é uma perna Que parece É folha De folha De folha Onde é que tem mais mãe? Tem ali na frente aqui Isso aqui né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aí já foi replante Que eu fiz ainda agora Aqui ó Replanta Que eu fiz ainda agora né? Que ela faz Se eu botar aqui Pra esclarecer mais Que é pra vocês verem né? É Olha aí Tá vendo? Aí eu fiz um arranjo Pera aí Arranjo né? Mostra aí mãe E pra mostrar direito Eu bora pra ali Vai? Aí já viu já Já viu? Já E aqui tá o gato dela Olha aqui meu escrito Que eu já fiz aí Uhum E Olha pra cá mãe Olha aqui Aí ó Daqui um dia tá bem lindo Eu apresento novamente Isso é a flor de pedra né? É a flor de pedra É verdade Que nem tudo certo Tava monta né? E aquela de lá véi? É a de lá Tá vendo? É Aí eu botei aqui pra Meu escrito ver né? Isso e agora Vamos pra replante Da orelha do elefante Que tá bem atrasadinha né? Bem atrasadinha Tá nada Tá bonita Aí tá aqui Eu vou botar a terra né? Linda e maravilhosa Aqui é o steco de gado Uhum E a terra né? É E eu fui ali Ele trouxe a terra E ela tá nessa caqueirinha aí Eu vou botar aqui Então tá bonita Ela tá dizendo que tá atrasada gente Eu vou botar aqui né? Tem o É verdade Um espete também pra fazer a muda Uhum E eu não paro não É 24 horas nessa vida né Dino? Isso Mas é assim mesmo Se eu parar eu Eu fico triste Aí é melhor a gente tá Me intervindo Essa terra aí tá um pouco diferente Do que a senhora faz Essa aí é o que? Essa daqui é a terra boa Que eu tirei dali né? E o steco de gado Olha aqui ó O steco de gado É Ela não fica molhada Tá vendo? Uhum E botei um pouquinho de farinha de osso Dentro Com uma torta de mamona né? Isso Botei aqui dentro Misturei Que a gente Toda vez eu faço E reprantação Uma torta de mamona Com a farinha de osso Tudo em bota Misturado e apranto Aí fica lindo e maravilhoso Torta de mamona é bom Sabe pra quê? Rosa do deserto Eu vou botar na rinha Porque ali tem umas Eu comprei né? Isso Pra botar na rinha Mostra aí E ela diz que tá Isso daqui já foi Tá triste Só a raiz Só a raiz Não mexa na raiz Senão é toro não Eu vou deixar assim As bichinhas né? E vou botando aqui Porque eu quero ele lindo e maravilhoso Verdade E a terrinha dele tá boa também Eu vou botar né? Isso A terra dele tá bem boa E assim o dia a dia é meu Minha gente E assim eu vou levando E vou cantando Pra vocês verem né? Não tem a música né? Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar A vida leva eu E assim eu vou levando É verdade E vão se inscrever no nosso canal Deixando seu joinha Seu like E vai lá no Instagram Joambinho35 E muito obrigado E mete o dedo satinho E assim eu vou viver Estamos aqui no replante Da orelha do elefante Eu faço o replante Eu apresento pra vocês E quando ela estiver bem linda E bem grande aqui Eu apresento novamente né? Isso Verdade E assim vai E assim vai E assim foi E assim vai E muito obrigado Pra meus inscritos Que Deus pôr três E ajude né? Isso E quem estiver triste Vai aprantar uma mudinha Tirar uma mudinha de canto Botar em outra Até quando ela estiver bonita Comprei outra planta A planta em outro canto Pra pessoa não se lembrar de nada né? É verdade E assim a minha vida é essa A minha vida é Fazendo o serviço da minha casa Cuidando da minha planta E correndo atrás de terra E trazendo e aprantando Com falta eu corro Vou buscar de novo Quando termina de acabar com um estrumo Eu vou compro outro Boto novamente E assim vai Não paro não E aí sim E assim gente E agora em 2021 Eu quero estar aí também É Manhã A gente aqui é só as plantas né manhã Aí eu quero botar aqui Eu vou conversar aqui direito Minha manhã A gente botar um Aqui uns artesanatos Né manhã? É Aqui da nossa cidade Pra quem quiser estar adquirindo Né manhã? É Comprar a gente E ter um artesanato Aqui da nossa cidade né? Da nossa cidade Isso Que a gente está resolvendo Esse negócio de envio Aí agora em 2022 A gente está É Bem no pique mesmo Dando caminhada pra isso aí Que é até bom que a gente Aumenta um pouquinho a renda da gente Né manhã? Aumenta um pouquinho a renda da gente Por causa desse impedimento Que Deus também Que o povo estava comprando um pouco Mas passaram-se um pouco Né? Pra me ajudar Mas graças a Deus Às vezes quando vem um Vem dois Mas é assim mesmo né? E assim vai E eu vou indo também Vendendo as minhas plantas Fazendo outras plantas E vai levando até quando Jesus quiser Porque o intuito da gente A gente está querendo comprar Aqui esse terreno do lado Né manhã? Mas é muito caro Muito caro Muito caro Aí se a gente comprasse ele E aí Meu Deus Era um Dá pra amanhã Fazer um jardinzinho dela aqui Fazer pelo menos Uma estufazinha Pra quando o povo vim Ter mais conforto Nessas coisas né? Aí a gente vai estar Inventando isso aí Que é pra ver se amanhã Ganham um trocadinho a mais Porque no Youtube Tem mesmo que a gente recebe E tem mesmo que a gente não recebe Né manhã? É Quando a gente faz mais vídeo Verdade Aí vem mais uma coisinha né? E quando a gente faz menos Vem menos Mas é assim Muito obrigado Youtube Que você está mandando Nosso dinheirinho né? Agradeço primeiramente A Deus Ao nosso inscrito E a você que está mandando Muito obrigado Muito obrigado No coração Verdade Né? Isso E assim a gente toma Lé Contente e satisfeito E levando a nossa vida E fazendo nosso vídeo Vamos fazer isso aí agora Vamos dar Continuidade né? Verdade É E eu agradeço né Gui A gente tem que agradecer Que a gente não estava recebendo Nada agora Graças a Deus está recebendo Eu estou muito contente Ele também está contente Eu estou fazendo aqui Prontinho Ele também está correndo Para outro lado também E a gente tem que levar Nossa vida assim Verdade Do jeito que Deus quer né? Na simplicidade Na umidade Não chamar palavras É que assim Tem muita gente Que quer que a gente Faça envio sabe? Mas a gente ainda não Não conseguiu A gente está tentando Para o transportador Por que negócio de Correios É quando for um atesanato Dá né? Dá Mas quando não é de planta É meio complicado Às vezes quando for uma planta Se for para a banda de São Paulo Sim Aí esses cantos assim A grande maioria Chega mortos Que nem vocês sabem Aí transportadora Se torna mais fácil né? E ainda quando é um cacto Uma suculenta também Ela é bem embaladinha Bem enroladinha Ela ainda chega Verdade Mas quando é uma flor Mais complicada Ela só chega no outro Isso Verdade Fez o replante O replante Isso Ficou muito bonito aqui Vim? Então é isso gente Aí a gente Já vim aqui Anunciar já Logo Nem em 2022 Ainda é Já estou anunciando né? É Essa novidade E se vocês gostaram Deixe seu joinha né mãe? Deixe seu joinha Do replante Do replante E se vocês gostaram Fale Né? Isso Fale alguma coisa Para a gente Se tiver bom Você faz Se tiver também Mais ou menos Fale E a gente toma aqui Para escutar né Dinho? Isso E muito obrigado Meus inscritos Que Deus abençoe Tudo de bom Para vocês Para homem, menino Mulher e todos E muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo E vá lá no Instagram JoãoDinho35 Nosso canal Dinho Grava Tá meto dedo para cima Para nosso vídeo A subir né Dinho? Isso E um beijinho Um abraço Tchau gente E um beijo Tchau Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau né mãe? É Deixa o joinha Joinha Deixa o joinha